Hey, people crazy nights, okayer! Cês tão bem? Só aí esperando as notícias da Gringolândia! Pois bem, aqui estão elas, tru! Fazendo o quê? Fazendo o quê? Comprando ovos e coisas pra casa! É, galera! Tava pensando que vida de famoso é bolinho de cenoura? É nada! É no máximo uma balachita! Balachita, Iggy Azélia, que o diga! Já que ela foi acossada por um paparazzi no mercado onde fazia compras com uma amiga e resolveu engrossar! A treta chegou no ponto em que a amiga da Azélia fez a Andrê Surache e cuspiu no fotógrafo! Que, por sua vez, revidou dizendo que ia processar sim! Já que naquele cuspe devia ter até AIDS! Mãe! Eita, Giovanna! Que a briga tá ficando lags! First thing first, I'm a real ex, fia! Seguinte! Iggy não deixou barato não e rasgou essa! Eu espero que você tenha ebola e morra! Uuuuuh! Girl! Mandou um na madruga eboladona pro Papa! Tá louco! E o Papa ainda mandou o seguinte! Não quer fotógrafos na sua cola? Não seja famosa! Vá morar em Nebraska! Nebraska! You and I! Aham, Melzinho! Só porque você quer, né? Continua! Working on your shit! Iguinha! Mas ser famoso também tem lá suas vantagens! Óbvio, né? Se Demi Lovato não fosse famosa, talvez não tivesse descolado o casamento mais fofo desse milênio! Sim! A Demi vai casar! Ou quase, né? O pretendente? O garotinho Grant, de 5 anos, que não perdeu tempo e levou o seguinte cartaz para o show da Deminha! Demi, tenho um anel pra você! Oi! Chamou na xinxa, Grant! Uhuuu! A Demetria então chamou o noivinho no palco e ensinou passo a passo como é que se pede uma mina em casamento! Grant se ajoelhou e mandou... Demi, will you marry me? Ou, quer casar comigo? Só dá pra ouvir os... Awww! E... Awww! Tchim, tchim! Agora, vai eu lá! Falar com uma voz de bebê, ajoelhar e pedir a Demi em casamento no palco pra ver o que eu ganho! Com certeza, um mata-leão! Um mata-leão de segurança! E uma medida restritiva contra a minha pessoa! Tudo porque eu não tenho mais 5 anos! E pra finalizar essa gringolândia maravilhosa, tenho 3 palavras! Ressaca! Quem? Nunca! Até mesmo o bad boy de 4 mamilos que atende por Harry Styles do One Direction! Harry na sexta-feira passada foi visto! Saindo de uma festinha da Lily Allen em Los Angeles! Daquele jeito! E adivinha o que ele fez no Morning After? Vomitou! Sim, é lógico! Só que no meio da rua e na frente de um paparazzi! A vida não é refrescante, gente? Harry! Cuidado, menino! Vai beber com a Lily Allen! Passarinho que dorme com morcego acorda de ponta cabeça, fi! E essas foram as elementares... Notícias da Gringolândia! Assine o OK OK para mais ressacas, paparazzis e aves! Assine o OK para mais! Assine o K-O-K-O-K-O-K! Até amanhã!